Mas Marcelo, como é que foi pra você quando a Tassiara ganhou o Cinturão do Federação, que é o maior evento de MMA de Minas, né? Um evento que só tem lutas de MMA mesmo. Eu, cara, é um sentimento... É aquilo que eu disse, a gente, quando entramos pro MMA, a gente realmente era desacreditado, né? Por não ter nenhum know-how ainda nesse segmento, né? Que é o MMA e muito pouco conhecimento. E, bom, em cima disso, você conseguir chegar, levar um atleta pra disputar um cinturão do Federação Fight e aí ter a conquista, era como se eu tivesse participado de uma forma efetiva, que eu falo, é como se eu tivesse ido lá lutar também, cara. Foi muito bom a sensação de ver ela colocando aquele cinturão ali e ver a quantidade de gente do tempo da luta que realmente a gente levava um público grande, né? Ver o pessoal gritando e... Cara, foi muito bom. Foi muito bom. Foi assim, foi um dos melhores momentos também dentro da luta pra mim. foi poder levar um atleta à disputa de cinturão e à conquista também. Foi incrível. Obrigado.